Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. O Rodrigo tinha muitos quadrinhos e livros que tinham ficado na casa dos pais dele. E esse fim de semana a gente foi lá e voltou com caixas e caixas de livros, quadrinhos e cartas de magic, jogos de RPG e tudo mais. E ele tava dando uma geral, vendo as coisas que ele ia dar embora pros amigos dele, as coisas que ele ia ficar pra ele. E ele acabou separando coisas que ele achava que eu ia gostar. E deu bastante coisa, vários quadrinhos, vários livros. E eu separei algumas coisas que eu achei que seria legal sortear aqui no canal pra vocês. Então se vocês são nerds também, fiquem em julho, que no final do vídeo vai ter um sorteiozinho aqui no canal. Faz tempo que não tem, né? Faz muito tempo que não tem. Aliás, eu acho que a gente não pode falar sorteio, tem que ser tipo concurso cultural. Porque se for sorteio tem que ter um registro, não sei aonde pagar imposto. Então, enfim, vai ser um concurso cultural. Então eu não vou poder sortear aleatoriamente, vou ter que escolher. Quem viu meu vídeo da minha lista de desejos da Amazon, viu que eu tava querendo um box de livros do Harry Potter. Porque eu li todos os Harry Potters quando eu era menor. Comecei lendo com 12 anos, terminei com 18. Só que eu não tinha mais nenhum dos livros, eu tinha emprestado pra alguém e ele nunca voltou pra mim. E eu queria muitos livros originais, assim, tipo, que eram a edição que eu li na época. Mas eu tava me contentando por um box pequenininho, só pra ter a minha estante. Porém, o Rodrigo tem os originais iguais dos que eu li na época. Então são todas aquelas capas iguais de quando eu li. Eles são em português, que foi exatamente como eu li. E não só ele tem os sete livros... Esse daqui é o favorito de muita gente, mas esse daqui é o meu favorito. Não só ele tem os sete livros, como ele tem o Contos de Bidou Bardo. E o Animais Fantásticos de Onde a Bidou em Quadribó Através dos Séculos. Na edição que foi como eu li, que era a primeira edição que saiu, que não era todas aquelas britosas fias de foto que tem hoje em dia. É muito legal, eu tenho muita vontade de ler tudo isso de novo. Eu tenho noção que com o tempo que eu tenho disponível, provavelmente não vou conseguir. Então eu quero ouvir um audiobook de Harry Potter de novo pra relembrar. Só que vai ser muito legal ter, tipo, os livros do jeito que eu li na época, sabe? Tuvalha! Você pare! Ainda de livro, ele encontrou O Senhor dos Anéis e as Duas Torres. Acho que eu mostrei pra vocês quando fiz o tour aqui da estante, que a gente tem O Retorno do Rei e A Sociedade do Anel, mas a gente tinha perdido as duas torres, então tava na casa dos pais dele. Vai ter a coleção completa. Além de Contos Inacabados, que eu nunca li. Eu já li O Silmarillion, mas eu queria muito ler também Contos Inacabados, então agora temos aqui em casa. Memorial do Convento, do José Saramago. Esse foi o livro pelo qual ele ganhou o Nobel da Literatura. Eu tô lendo esse mês o Evangelho Segundo Jesus Cristo, e eu já li o ensaio sobre a cegueira. Então eu queria comprar já esse livro, mas... Apesar de ter essa edição super velhinha e coerada, eu acho que é ela mesmo que eu vou acabar lendo. O Rodrigo é muito fofo, ele encaderna vários quadrinhos dele, e ele guarda vários dentro de saquinhos bonitinhos e tudo mais. Mas o primeiro que ele me deu foram esses daqui, Heróis Renascem. Pelo que ele me contou, teve algum período que a Marvel meio que matou todos os heróis deles, e eles meio que se arrependeram disso, e foram fazer eles ressuscitarem de alguma forma. Cada super herói teve 12 quadrinhos, contando a história meio que de como eles voltaram e tudo mais. Então, esse daqui tem... Nesse saquinho tem os dois quadrinhos do Capitão América, esse tem os do Quarteto Fantástico, esse tem o do Homem de Ferro, esse tem do Vingadores e esse tem Heróis que Nascem e o Retorno. Eu gosto desses arcos completos porque eu odeio ficar parecendo histórias pela metade. Acho que vocês sabem que a maioria dos heróis da Marvel foram criados pelo Stan Lee. A DC teve outros criadores para os seus super heróis, né? Mas teve um tempo que a DC lançou esses quadrinhos que eram What If, que é se os super heróis da DC tivessem sido criados pelo Stan Lee. Então, tem a história do Lanterna Verde, do Super Homem e da Mulher Maravilha, e eles têm todos os desenhos super diferentes e tal. O Lanterna Verde parece meio que o Dr. Manhattan, sabe? E o Super Homem tem uma pegada meio Homem de Ferro, sei lá. Gostei bastante, quero dar isso daqui também, também são histórias fechadinhas. Tem esse livrinho do Neil Gaiman que eu nunca tinha ouvido falar, que chama Mistérios Divinos, mas eu irei também. Ele tem o Batman A Piada Mortal antes de ser relançada, então ele foi o primeiro lançamento do Batman A Piada Mortal. O preço tá em cruzados, pra vocês terem uma ideia. Tem 10 quadrinhos da Vertigo, que é a editora que lançou os quadrinhos mais dark da DC no Brasil, tipo Watchmen e V de Vingança, se eu não me engano. Aqui tem historinhas fechadas, historinhas inéditas da Vertigo, todas as histórias meio terror, assim, meio suspense. Então achei interessante essa ideia de alguns quadrinhos de um gênero que eu gosto muito, mas que não são super herói, assim, mais, sei lá, sombrias, assim. Algumas são desenhadas pelo Dave Gibbons, que é o cara que desenhou o Watchmen também, então gostei bastante. Ele tem também as revistinhas Batman Contágio, Vigilantes de Gotham, que essa daqui, se eu não me engano, é tipo a história do primeiro Batman do Nolan, que o Hazal Goon meio que tenta matar a Gotham inteira, e eu acho que só em spoiler, o Rodrigo só me falou que era uma história em que meio que todo mundo de Gotham pega um vírus e morre, e a gente não sabe muito bem quem é o vilão, aí eu falei pra ele é o Hazal Goon, né? Ele falou, é, então é, porque é o que aconteceu no primeiro filme do Nolan, só que ele não consegue matar todo mundo, enfim. Tem esse Batman Vigilantes de Gotham, Terremoto, que pelo que ele me falou é meio parecido, mas ao invés de um vírus mortal, é um terremoto que detona Gotham. Tem essa coleção Justiça da DC também, que tem vários quadrinhos aqui dentro dos saquinhos, que é um episódio em que os vilões da DC fazem um plano em que eles começam a ser bonzinhos, e daí meio que pega mal quando os super heróis vão atrás dos vilões, porque pra população geral, os vilões estão fazendo coisas boas e caridades e tal, isso daqui é muita coisa, mas tem a saga inteira do Batman A Queda do Morcego, que aqui no meio do caminho, eu tenho a imagem icônica do Bênico quebrando as costas do Batman, que pra quem acompanhou o período antes do lançamento do terceiro filme do Nolan, todo mundo achava que era isso que ia acontecer mesmo. Aconteceu no filme, mas foi meio rápido, parece que nos quadrinhos a recuperação do Batman não é rápida dessa maneira, então tô curiosa pra ler. Eu peguei em linha aqui por essa parte da história, mas tem muito, muito, muito quadrinho, eu não sei se vou conseguir ler tudo isso, se eu não achar tão interessante, talvez eu só leia essa história aqui, o Bênico quebra o Batman e deu o resto embora. Coringa Advogado do Diabo, esse daqui o Rodrigo ia dar pra alguém, só que eu achei esse título interessante, peguei ele e falou que não é tão bom assim, mas... Lanterna Verde e Surfista Prateado, eu nunca li nada do Surfista Prateado, e é um crossover interessante de super herói da Marvel e da DC, então fiquei curiosa pra ler. Esse daqui eu peguei que é o melhor do Batman, é Batman 2 e A Morte do Robin, eu sempre quis ler A História da Morte do Robin. Batman Longo Dia das Bruxas, o título me parecia interessante, o Rodrigo falou que é muito bom, e eu pensei que seria legal tentar ler em outubro, pro mês do horror, entre aspas, aqui do canal. E aí as coisas que ele tinha do Alan Moore, Tom Strong, nunca ouvi falar, mas fiquei curiosa pra ler. Promethea, já tinha ouvido falar, já tava querendo ler faz tempo, ele só tem o volume 1, mas dá pra eu ler e se eu gostar, e atrás do resto. Ele tem o Watchmen, antes de ser lançado, naquela edição especial comemorativa, toda uma só, sabe? Foi sendo lançado em cadernados, e cada encadernado de uma cor. Cara, isso é muito legal. O preço tá em Novo Cruzado, pra vocês terem uma ideia de quão antigo é isso, eu vou guardar com o meu coração. Tem o Batman Cavaleiro das Trevas, que é o quadrinho que inspirou o Batman vs Super-Homem. Eu já queria ler esse quadrinho há muito tempo, eu nem lembro se eu cheguei a comprar a edição nova dele. O desafio dos quadrinhos desse ano, eu acho que não, mas eu acho que o quadrinho tem, o novo, mas eu vou tentar ler nessa edição original aqui. Two Sun e o S do Steve Donner com o Alex Ross, eu gosto muito do Alex Ross, que eu nem falei, e pareceu uma história meio terror, meio esquisitinha, pretendo ler também. Tem uma edição oficial de um quadrinho da Branca de Neve e os Sete Anões, publicado pela Disney. E era o meu filme da Disney favorito quando eu era criancinha, então não tem como não ler. Ele achou esse livro muito nerd, que é Jornada das Estrelas, escrito e ilustrado, Mundo da Federação. Mundos da Federação, que na verdade é um livro que é meio que um guia por todas as espécies que fazem parte da Federação. Eu quero muito ler e guardar. Amor, o que é esse Batman preto e branco e esses quadrinhos do X-Men? Esse só foi o Ministério do Batman. E aquele é um bem clássico, mas são minisséries fechadas. Então tá. Então tem esse... Sai, sai. Tem esse quadrinho do X-Men, uma minissérie em três edições. Eu quis pegar por ser uma historinha fechada, é raro ter historinhas fechadas, mas o Rodrigo falou que isso daqui é bem clássico. Eu não achei, tipo, um subtítulo. Parece que é só X-Men, minissérie em três edições. Tem essa historinha fechada do Batman, que é Batman preto e branco. Também tem três quadrinhos só, quatro quadrinhos, acho. e minissérie mensal em quatro edições. Então, tudo que era uma história mais fechadinha, eu quis pegar pra ler. Então é isso, gente. Vamos pro nosso concurso cultural. Enfim, o Rodrigo também tinha as cinco edições do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então tem o Guia do Mochileiro das Galáxias Vol. 1, o Restaurante no Fim do Universo, a Vida, o Universo e tudo mais. Até mais, obrigado pelos peixes, e Praticamente Inofensiva. E eu já tenho esses cinco livros na minha coleção, porque eu já li. Eu, inclusive, tenho um volume único com os cinco livros também. E então eu resolvi sortear isso aqui no canal pra vocês. Que nem eu falei, eu não posso fazer um sorteio-sorteio, porque isso aparentemente é meio ilegal, eu não posso só escolher, assim. Então eu tenho que inventar uma pergunta e pedir pra vocês responderem essa pergunta no comentário. E eu escolho a melhor pergunta pra dar esses livritos aqui. A pergunta vai ser qual é o seu livro favorito. Então tem que deixar um comentário aqui embaixo. Só vale um por pessoa, respondendo qual é o seu livro favorito. E o único outro critério é ser inscrito no canal. Então quando eu escolher a resposta, eu vou entrar no nome da pessoa e ver na minha lista de inscritos, se essa pessoa está inscrita no canal. E eu anuncio o vencedor desse concurso aqui mesmo no YouTube, daqui quatro semanas. Então esse vídeo vai sair numa cesta geek. E aí quatro semanas depois, também numa cesta geek, eu anuncio o vencedor. E aí eu ainda não pensei como a gente vai entrar em contato, mas aí nesse vídeo eu coloco como que a gente tem que entrar em contato um com o outro pro vencedor me passar o endereço e eu poder enviar esse livro pelos correios, tá? Pode ser qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil. Eu só não quero enviar pra ninguém fora do Brasil, nada internacional, porque o frete fica muito caro. E também eu não sei se dá certo, não sei como que faz pra mandar pra fora do Brasil. Mas pra qualquer lugar do Brasil, eu mando pelo correio. Belezinha? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos, não deixem de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho e até a próxima. Ah, e agora a galera tá falando do sininho, né? Parece que o YouTube não tá notificando todo mundo quando sai cada vídeo de cada canal. Então você tem que clicar no sininho aqui embaixo pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora é isso. Tchauzinho e até a próxima. Tchauzinho Tchauzinho